Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre esse livro aqui, ó, Gene Simmons, na verdade é a biografia oficial por trás da maquiagem, que foi publicado agora em 2021 pela editora Belas Letras, e aí agora fechou o combo da editora Belas Letras, né? O livro do Gene que está saindo a R$ 69,90, só que se você fizer o combo, você que ainda não leu as outras biografias, a do Ace e a do Paul Stanley, se você tem interesse em pegar, aproveita e já faz o combo, está saindo a R$ 199,00, então entra lá no site da Belas Letras, faz o combo e sai bem mais barato. Então, tem aqui também a do Ace Frehley, que é da mesma editora, é um nome arrependo, um do Gene, que saiu agora, e tem o do Paul Stanley, é muito legal. E aí eu vou mostrar um pouquinho desse livro aqui do Gene, eu tenho a versão, eu já tinha lido a versão em inglês, e achei muito, muito legal a capa que a Belas Letras colocou, diferente da versão gringa, e tem também aí uns brindes, a versão em inglês, então tem o marcador de texto, que é bem legal, tem aqui, olha, para a molecada, para você montar o seu, seu Gene, e tem também esse pôster aqui, olha, assim como o livro do do Rob Halford, que veio com pôster, né, esse aqui veio com pôster do Gene também, dá para fazer um quadro, aliás, quem não viu, fiz um videozinho, está lá no Instagram, mostrando um pouquinho do livro do Rob Halford, ainda não comecei a ler, mas espero, espero ler em breve, e talvez fazer alguns vídeos aí, contando histórias do Judas Priest, né, então, deixe aí nos comentários, a sugestão de vocês aí, se vocês querem que eu faça, e do Gene também, vou reler, né, vou reler o do, aliás, vou ler o do Rob Halford primeiro, depois eu vou reler o do Gene também, porque eu já li, já tem muito tempo, embora as histórias sejam semelhantes, tem algumas coisas que são peculiares do Gene, e ele conta vários detalhes também, da carreira do Kiss, que são interessantes, que o Paul Stanley aborda numa visão diferente, e ele tem aqui algumas fotos interessantes também, o miolo do, a biografia do Gene, é basicamente, igual o gringo, né, só a capa aí, a quarta capa aqui, ficaram diferentes, mas o miolo, é o mesmo, mas, é um livro que eu recomendo muito, afinal de contas, biografia de um dos membros fundadores do Kiss, então vale muito a pena, então entra lá no site da Belas Letras, se você quiser só a biografia do Gene, é R$ 69,90, e se você quiser fazer o combo, está R$ 199,00, vale a pena, aí você vai ter um bom desconto, pode parcelar, entra lá depois, e dá uma conferida, então galera, fica aí a dica, livro do Gene Simmons, por trás da maquiagem, está aí ó, biografia oficial do Gene, se você não pegou ainda, falta só essa aqui, então vai lá, site da Belas Letras, e pega a sua biografia do Gene, Kiss por trás da maquiagem, agradecer a Belas Letras aí, que me enviou, essa biografia aqui, valeu? Então galera, se você não segue o Rodson Line no Instagram, está aí na descrição do vídeo, segue lá, todas as novidades aí do mundo do rock, todas as datas comemorativas, postagens diárias, então segue lá o Rodson Line no Instagram, está aparecendo aí na tela para você também, e para você que não conheceu o canal, vou pedir para você se inscrever, para você que já é da casa, obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto, deixa os comentários aí, se você já leu a biografia do Gene, se você já leu as outras biografias dos integrantes do Kiss, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, fui!